O Globoplay apresenta títulos de fãs, aqui nos Papo da Begrinha e no Aparecidório, o agente do Krauss não perde um atrito. Jotei, sou maldita! E se é fã ou no barquinho, tem no Globoplay. O que é que é isso, a caralha? O que é que é isso, a caralha? A terra não pôs para comprar, pelo menos, eu me fudei. Se é treta, tem no Globoplay. Deus, com meus cílios fora de casa, percebe que eu também precisava lutar. Não vai ser assim. Juro-se, em São Paulo, que eu me perdi a nenhuma rejeição do passado. E quando eu recebi o avanço, eu vi o que tinha na frente do apartamento. Parecia que era assim. O que é que é isso, a caralha? A CIDADE NO BRASIL O que foi oSi O風? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?